Tá aí, gente, informação ajuda a gente a não cair em golpe, por isso eu conectei os dois assuntos aqui, porque com essa fake news disseminada de que, ah, só é gratuita, muita gente se bobear vai mandar coisa cobrando, acesse aqui para emitir a sua carteira, já manda lá um boleto, algum link de pagamento, e a pessoa acreditando que não tem direito, né, ou que não tá na lista, ou que já passou o prazo, vai lá e paga. Então, gente, é a primeira vez que vai emitir, é gratuito sim pra você também, e é sempre isso, a gente checar as informações oficiais, não ficar clicando em link que chega no seu e-mail, no seu celular, no seu WhatsApp, né, nos seus mensageiros, na rede social, nada disso é seguro, gente. Então, a gente precisa ter muito cuidado e também com aquelas páginas falsas, porque falei aqui, o ideal é sempre você digitar o site que você está buscando no navegador, porque tem muita página espelhada aí, né, Eric, que é idêntica à página oficial. Exatamente, igual muda uma letrinha. Muda uma letra ali no link, né, no endereço. E você não percebe, porque às vezes você digita lá no buscador, você digita lá, eu quero entrar no site X, aí aparece lá um link, às vezes até patrocinado ele aparece primeiro, aí você clica e acha que tá no site correto. Sim. Aí você vai lá, paga alguma coisa, filho, já era muito difícil recuperar quando você cai num golpe como esse, porque são quadrilhas, que quando recebe dinheiro, esse dinheiro já é passado pra outras contas, então a recuperação fica realmente muito complicada. Mesmo assim, caiu em golpes, faça sua denúncia, porque a gente precisa gerar dados também pra esse combate, né, principalmente de crimes no mundo digital. Mas, gente, vamos ficar muito atentos, a gente falando então aqui sobre diversas modalidades de golpe. E eu queria perguntar também pros nossos ouvintes sobre a questão da carteira de identidade nacional. Muita gente falando que tava com dificuldade no agendamento, não tinha vaga disponível, entrava toda hora, entrava pela madrugada, não conseguia uma data pra poder fazer o agendamento e emitir esse documento. Resolveu como é que tá a sua situação aí, pode mandar sua bronca ou sua solução aqui, conseguiu, conta pra gente também que a gente vai fazendo o termômetro aqui no seu Rock News, deixando todo mundo sempre muito bem informado.